Olá, gente! Um beijo! Eu aqui com vocês, Valério Araújo. E hoje eu vim com mais glamour, porque eu vou falar de Angelina Jolie, que está sempre nos tapetes vermelhos, pretos, encarnados, ou sei lá, mas sempre muito elegante, sempre muito chique, porque falar dela realmente é uma diva. Acho que em 99,9% ela sempre acerta. Esse look eu achei incrível. Branco, né? Apesar de ser branco, que é uma cor que compromete as mais baixas, acho que não tem uma silhueta muito marcada, porque branco realmente mostra tudo. E também essa baixa, que é esse babado aqui, para quem tem muito quadril, jamais! Ok? Agora você tem que se conscientizar e assumir que tem muito quadril, que tem umas que acham que não tem muito quadril e querem usar. Hello? Ok? Somente se essa saia lá, abaixo do joelho, vai achatar mais ainda. Então tem que ter uma estatura no mínimo média, porque ela reduz um pouco a silhueta, né, se não for modelo. Então, se conscientize, seja sensata e não use se você tem baixinha, cadeiruda, peituda. Jamais pode usar esse modelo com essa baixa, né, com esse babado. E se for mais curto ainda, não ache que vai melhorar, vai piorar. Você vai ficar com a bunda maior, com o quadril mais largo, com as coxas mais grossas. Se você não quiser ficar mais, na outra, se você quiser ficar mais, arrasa, querida. Vai ser chochada. Vão rir de você. Mas fazer o quê? Tem gente que acredita e na vida da gente é o psicológico que manda. Eu me acho belíssima, me despiace, desculpa, sinto muito, quer dizer, entendeu? Mas nela ficou tudo ótimo, porque o colo de fora, o cabelo bonito, ela é alta, tudo em cima, cintura marcada, né? Então pra marcar a cintura realmente tem o quê? Já fala, marcar a cintura. Você tem cintura? Se tiver, você marca. Se não tiver, não marca o que não é a cintura. Cintura é uma coisa, quadril é outra. E tá tudo em cima. Essa baixa cor de linda, talvez fosse franzido, já fazia uma super diferença e podia comprometer até ela. Mas nela o bichinho ficou ok. Esse comprimento é muito comprometedor. Tem que ter, no mínimo, estatura média pra cima. Mas se for mais baixo, não usa esse comprimento que vai achatar. O escarpão também, super em cima, que é um modelo super clássico do vestido. É um modelo extremamente atemporal, essa saia lápis. Nunca cai de moda. Toda mulher tem que ter uma saia lápis. Porque essa saia, que a furia, ela é super sexy. Pode ter várias cores. Pode usar com presa, pode usar com camiseta, pode usar com regata, pode usar com cor CD. Porque, inclusive, esse vestido, às vezes me parece duas peças, às vezes parece uma peça. Mas eu acho que é um vestido mesmo, com essa placa de metal na cintura. O escarpão super clássico tem tudo a ver com esse look. Um beijo, Jolie. Um beijo pra vocês. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. E até a próxima. Um beijo pra vocês.